E está começando mais um Diário de Pela Doite! Estamos aqui hoje com... Chau e Nene! Chau e Nene! A gente vai fazer a tag do... Qual que é a tag? Você aceita ou não aceita? É mais fácil. Vídeo! A tag do mais é o seguinte, ela vai falar uma situação, eu preciso dizer se eu aceito ou se eu não aceito. Porque, ah, você aceita ou não aceita isso, mas aí tem uma coisa ruim. Tem alguma parada junto, é. E assim, eu quero lembrar que eu tô gripada, eu tô se paté... Me passando gripe. Tô respirando um pouco assim, tá meninas? Então assim, tudo bem meu olho e meu fechado de quem espirrou setenta e cinco vezes no dia, né? Mas estamos vivos aqui. Hoje já foi assim, ó, tem fritando. Então é o seguinte, se você é o tipo de pessoa que tá sempre por aqui, assistindo os vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, não esqueça, pra você sempre estar aqui conosco. E quem é muito parte aqui do canal, que é o Noia Legítimo, já deixa um gostei, porque aí você já engaja, né? Já compartilha com seus amigos, não custa nada você fazer a cara daquela compartilhada, né? Exatamente. Se inscreve agora, que dá tempo, fala, ai, eu tava vendo o vídeo, me distraí, não deu tempo. Olha o tempo aí, ó. Então tá bom. Você melhora e escreveu todas, e tem um pouco de medo, né, do que vem a partir dali. Não, eu vou começar suave, ó. Você ganha dois milhões de inscritos agora. Você tem um milhão, vai pra três. Agora, do nada. Ah, vai pra três. Vai pra três. Você ganha dois milhões de inscritos agora. Entrou no canal, dois mil inscritos. Mas, nenhum dos seus vídeos vão ser mais monetizados a partir de agora. Você aceita ou você não aceita? Não aceita. Não aceito, cara. Pá, dois mil, três milhões, meio milhares de visualizações por vídeo. Não aceito, eu acho que qualquer pessoa não aceitaria, porque os youtubers aí que tem mais de seis, sete milhões, tudo puto com o YouTube que eles desbonetizam, ou seja, acho que não vale a pena, porque, ué, é o jeito que a gente ganha o nosso trampo. Claro que tem as ações. É, então, depende. Porque, às vezes, um cara vê lá, tipo, ah, tem três milhões de inscritos, vou anunciar no canal. Então, mas aí você tem que ter um... Mas aí todo mês você tem que conseguir, né? Exatamente. Você ganha um bilhão de reais. Um bilhão? Não é um milhão. Ah, um milhão de reais. É um bilhão. Um bilhão. Sabe o que que é? Um bilhão? Não sei nem o que que é. Nem sei o que é. Nem sei. Um bilhão. Agora, pá, do nada na sua conta, pá, entrou lá um bilhão. Mas... Mas? Você precisa ficar um ano sem ter nenhum tipo de contato com seus gatos. Nossa. Isso aqui é um bilhão. É que, cara, é um bilhão. Um bilhão depois, um ano depois eu volto e compro numa casa só pros meus gatos. Com tudo o que pode ter lá, com mais outros gatos, posso resgatar mais gatos. Eu terei o medo de eu voltar e algum deles não estar mais aqui. É, porque é um ano, né? Porque é um ano, sei lá. Às vezes... Eu aceitaria, assim, só pra dizer mesmo. Cara, eu colocaria alguém que eu confio muito pra cuidar, tipo, minha família. Ficaria esse um ano e... É, ia morrer de saudade, ia chorar, que nem era uma desgraçada, mas, mano... Depois eu ia voltar e ia salvar todos os gatos que eu pudesse na vida. Ia comprar uma casa. E eu ia ter um salão de gatos só pra eles, né? Então tá, então tá. Agora aqui, ó. Você ganha seis meses pra viajar no mundo. Seis meses de viajar no mundo, tá? Seis meses de viajar no mundo pra qualquer lugar que você quiser ir. O país que você quiser, durante seis meses. Você vai ter seis meses de viagem, tipo, sem gastar nada. Rodou o mundão. Mas... Sozinha, sem ninguém. Sem o moço, sem a família, sem nenhuma pessoa. É só você sozinha, esses seis meses. Não aceito. Mas você vai viajar no mundo inteiro. Então, gente, deixa eu explicar um negócio. Eu não tenho essa pira de viajar no mundo, justamente porque eu nunca saí do Brasil. Então, dizem que você começa a entrar nessas piras... Quer dizer, tem gente que tem essa pira antes. Mas tem gente que não tem a pira de viajar e fala que depois que você faz a primeira viagem, você abre essa janela na cabeça, né? Só que assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma pequena dificuldade de leve de ficar sozinha. Então assim, eu viajar, eu estar em outros lugares que eu nunca assisti na vida, sei lá, com línguas que eu não conheço. Mano, sozinha, eu não acho que não. É assim, eu, eu gostaria muito de viajar no mundo, tipo, só que sozinha eu acho que eu não consigo. Você pode ajudar todos os animais do mundo. Todos os gatitos... Posso ajudar? É, ajudar. Você pode ajudar todos os animais do mundo. Todos, todos, todos! Mas, você tem que ficar um ano sem fazer depilação. É que eu te conheço, Pauline. Olha, posso ajudar todos os animais do mundo? Todos, todos, todos os gatos, se você quiser ajudar, você pode ajudar todos eles. Mas você tem que ficar um ano sem fazer depilação. Então, filha... Ué, roupa larga o ano inteiro, dane-se. É lógico, você acha? Poder ajudar todos os animais do mundo. Não, é isso aí. Um urso polaco! É, vou virar o quê? Um macaco. Eu vou virar eles, né? Eu vou virar os próprios animais. Mas, gente, pelo menos eu não salvei esse bicho, depois me depilo, cara. Um olhinho, né? É porque eu odeio pelos. É, exatamente. Por isso que eu coloquei isso. Porque eu sei que você odeia. Então, tipo, sim. Então, assim, paciência, gente. É por um meio maior, né? Fazer o quê? Você tá dois anos sem... Faz um negócio... Fazer o... Tá. Tem! Dali, dali, saca! Dois anos sem fazer ali, aí você tem a chance de tirar o atraso hoje. Tá dois anos sozinho. Dois anos. Dois anos. É. Nada. Sem um toque sequer. Essa é a oportunidade de tirar o atraso hoje. Mas, pra isso acontecer, você precisa fazer um publi apoiando o Bolsonaro. Ué, gente. Olha porque não. Eu já fiquei dois anos sem... Claro que eu faço! Olha o que eu faço! Jamais na vida, no planeta Terra. Já tô dando... Se for uma seca! Dane-se mais um dia, menos um dia, gente. Eu não parei o primeiro quê. Aquele imbecil daquele... Não! Nem eu, não. Não, essa é o clipe só. Não precisa nem ser um bolo. Qualquer outra coisa eu nem precisaria fazer. Eu tô acostumada com isso. Você lança o seu projeto novo. CDzão, clipe, tour... Da forma que você sonha. Mas, pra isso acontecer, você precisa excluir o seu canal. Você aceita? Nossa! Oi, você não aceita. Mas é a sua turnê. É o seu... Tudo que você sempre quis fazer. Da sua carreira musical. Mas tem um sucesso garantido nisso ou não? Não. Tour, tudo, sabe? Tipo, tour fora do... Na porra toda. Fã pra caralho. Posso fazer outro canal depois? Se bem que o seu canal existe exatamente por conta da sua música. Exato. É isso que você criou. Olha, eu acompanho esse canal faz muito tempo. Exatamente. Eu faria... Eu apagaria o canal. Desativaria o canal. E continuaria no Instagram. Só que muito mais forte. Tipo, fazendo... Na hora que você falou, apagaria o canal, eu falei... Nossa, ela vai falar do IGTV. Eu faria os vídeos e continuaria... Tipo, é um trampo que eu faço aqui. Só que no IGTV. Pra galera me acompanhar no Instagram e ainda na vida real. Assim, no... 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 No story. Eu errei. Eu esqueci dessa opção. Saco, saco. Ou então, poderia até fazer um aplicativo. Não. Você vai pegar metrô em horário de pico na pior linha durante 3 meses todos os dias. Você vai sair da sua casa todo dia só pra pegar o horário de pico no metrô. Aquele... Tá. Um cachinho. Não, eu não fico nem assim. Meus dois pés saem do chão e as pessoas me levam pelo ombro. Durante 3 meses. Ah. Você não vai pra lugar nenhum. Você só vai sair de casa pra pegar 2 horinhas de metrô e voltar pra casa. Tá. Todos os dias durante 3 meses. 2 horas de metrô? É. Que é o mínimo que você... Pra bater e voltar é isso. Mas... Ao passar os 3 meses você vai poder ter o carro que você sempre quis. Você vai ganhar o carro que você sempre foi na sua vida. Eu acredito que seja um Audi e não é mesmo. Gente, tem gente que faz isso trabalhando e ganhando pouco no mês. Então... Eu fazer isso por 3 meses e visando que eu nem tô indo e voltando do trabalho, só tô indo fazendo o rolê. Pra ter o carro dos meus sonhos, porra, aceito. Eu também aceito. Porque né, querendo ou não, pra vir pra cá eu já levo uma hora, depois eu volto mais uma hora. Então assim... Eu já faço isso a minha vida inteira quase. Tá. Então acho que é isso aí. Próxima. Você poderá ter o encontro da sua vida com a pessoa que você mais admira e sempre quis conhecer. Ou uma pessoa que você admira na música. É a pessoa que você mais admira na vida. É a pessoa que você sempre quis conhecer. A pessoa que você mais admira. Você vai poder sair e passar o dia inteiro com ela. Fazer tudo que você sempre quis. Enfim. Vai ficar o dia inteiro com essa pessoa. Mas... Não pode tirar nenhuma foto e nem filmar. Não vai ter nenhum registro disso pra guardar pra si só aqui na cabeça. Ninguém nunca vai saber disso. Você não vai poder contar pra ninguém. Vai ser só pra você e você. E você não pode nem guardar isso. Porque você não vai ter guardação. Só a sua cabeça. Cara, acho difícil responder essa pergunta. Porque eu não consegui determinar uma pessoa. Porque por exemplo... É que eu sou assim, gente. Por exemplo... Meu ídolo na música é o William Fitzgerald, por exemplo. Eu tenho medo. Não é medo. Medo é uma palavra muito forte. Mas eu tenho um receio de conhecer pessoas que eu sou fã. E ser escrota. E... Não, não ser escrota. Tipo... Eu conheci características que eu não sabia da pessoa e que me brochem e tal. Porque isso já aconteceu algumas vezes. Então eu não sei se eu tenho essa pira. Às vezes eu prefiro manter... Fica aí. É que nem eu quando eu vejo alguém que eu admiro e eu continuo aqui. Eu vejo a pessoa ali tipo ok. Por dentro do meu... É. Mas por fora tipo... Beleza. Mas assim... Vamos supor que eu consiga. Se a questão do lado negativo eu não poder fazer... Eu registro, eu acho tranquilo. Acho que se eu tivesse uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer e conversar... Eu faria sem precisar... Eu aceitaria a oportunidade de fazer isso. Aceitaria. Porque... Beleza. Tá na minha cabeça pra mim mesmo. Se eu quero conhecer uma pessoa pra me agregar. É, então... Não vai ser foto que vai mudar isso, né? A mesma coisa que eu pensei no... Se você pudesse gravar um vídeo no seu canal... É. Com a pessoa que você mais admira... Meu, eu sempre quis gravar... Ah, é o próximo já? É. Vem agora. Você tem a oportunidade de gravar com quem você mais admira do YouTube. Você quer fazer... Vai gravar com a pessoa que você acha mais foda. Puta. A collab que você sempre quis. Tá. Mas esse vídeo nunca vai olhar. Você aceita? Ou você não aceita gravar esse vídeo? Isso já aconteceu. É que é bizarro, né? Você gravar uma parada... Mas você sabe que ela nunca vai olhar. Mas você vai ter a oportunidade de gravar e de fazer. Já aconteceu, mano. O canal... Eu imaginei. Na hora que você falou... Já aconteceu. E a gente gravou... Aí ele ia gravar... Ele ia postar no canal dele. Aí ele falou... Mano, deu um pau fudido no áudio. Tipo, aí... Não aceitaria. Prefiro conseguir... Conseguir postar. Porque não faz muito sentido se você parar pra pensar. Sim. Você vai gravar um vídeo. Quando você sempre quis um... Sei lá. Um tema que você acha que vai ajudar muita gente. Ou nem seja um tema de zoeira que você sempre quis fazer. Só por gostar. E... Você não pode gostar. É. Ler última. E mais antes. Você se inscreve no canal. Porque se você assistiu até aqui. Você tava aí vendo. Vai falar. Eu tava ouvindo o vídeo. Escreve de me inscrever. Não. Você pode se inscrever. Se inscreve. Deixa o seu like. E assim. Meu canal também tá aí. Todo fim de semana. O churrasquinho. Uma cervejinha. Que coisa que você gosta. Com tudo que você tem direito. Feito na sua casa. Com a galera. Seus amigos. O pessoal servindo. Não é você que vai fazer o churrasco. É alguém fazer. Tá. Então você vai ficar de boa. Tá. Que churrasquinho. Todo fim de semana. Não vai engordar. Não vai engordar. Com tudo que você tem direito. Seus amigos. Daquele jeito. Palmo. Que a gente gosta. Entendeu? Mas. Vai sempre ter um macho escroto. No meio. Falando várias bostas. E você vai ter que aguentar. E você não vai poder questionar. Não vai poder falar nada. O cara vai estar ali. Todo rolê vai ter um macho escroto. Diferente no churrasco. Falando merda. E você não pode falar nada. Eu. Machista. Entendeu? Não aceito. Eu prefiro. Porque. Primeiro. Tudo que é em excesso. Perde a graça. Exatamente. Todo final de semana. Não vai ser a sensação de. Exato. O churrasquinho hoje lá em casa. Uma vez no mês. Tá ligado? Exatamente. Vai perder a graça. A gente só como eu tinha pensado. Vai perder a graça. Vai perder o encanto. E ainda. Agora imagina. Quando perder a graça. Vai perder o encanto. Ainda tem um macho enchendo o saco. Babaca. Machista. Sim. Machistazão. Tipo. Falando várias bosses. Você não pode falar nada. E é isso. Minha gente. O vídeo ficou por aqui. Se você ficou até o final. Muito obrigado. Ai. Dor no rim. Se inscreva. Curte o canal. Demorou? Então é isso. Um beijo. E até o próximo. Diário. Falou outra coisa. Esquecido.